Olá meus amores, hoje a gente vai fazer um delicioso mousse de limão Olha só que delícia! Se você já gostou desse tipo de receitinha, então bora pro vídeo! Bom, aqui eu vou começar com uma caixinha de leite condensado Minha caixinha tem 395 gramas, tá? Coloca no liquidificador, que é onde a gente vai bater o creme, tá? A caixinha de leite condensado pode ser da sua preferência, não tem problema Vamos acrescentar aqui também uma caixinha de creme de leite A minha caixinha tem 200 gramas E o suco de 5 limões Tá bom? 5 limões E vamos bater tudo no liquidificador Meus amores, pra quem não me conhece, meu nome é Isa Já se inscreve no canal Deixa seu like e os seus comentários, tá bom? Que eu respondo todo mundo, tá? Bom, e pra quem já me conhece, um beijo Muito obrigada por continuar aqui assistindo a gente, tá bom? Bom, o ponto é quando o liquidificador faz aquele... Uau! Sabe aquele barulho, ele engrossa de uma vez? Aí é o ponto, tá bom? Aí a gente vai colocar num refratário E vamos levar ele direto pra geladeira, tá? Vai ficar mais ou menos uma hora a duas horas, tá? Depende da geladeira de vocês, né? Eu vou deixar apenas uma hora porque eu gosto ele bem cremoso Eu não gosto ele muito, assim, firme, não Eu sou mais fã dos cremes, então eu não deixo muito Deixo uma hora E aí a gente vai fazer as raspas de limão, né? A gente vai pegar um limão e vai ralar ele pra tirar as casquinhas, né? E vamos decorar Um limãozinho só já tá bom Aí a gente joga por cima e já já eu mostro pra vocês como ficou Meus amores, olha que maravilha Simples, fácil, rápido Não tem segredo nenhum Não vai no fogo, não vai nada Só misturou no liquidificador Bateu, tá pronto, tá bom? Coloca a raspa de limão pra decorar Pra ficar bonito, né? Porque não é porque a gente faz pra gente Que a gente não vai decorar Decora e deixa ele bem bonito Bem saboroso pra gente assim Comer com os olhos primeiro, né? E eu como sou muito gulosa Vou encher bem o meu copo Porque eu sou dessas Gente, olha esse creme Muito gostoso Muito refrescante Gente, vocês não tem noção Faça nesse tempo de calor É uma maravilha Então é isso, meus amores Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Beijo, tchau 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 Tchau